Música Você fala Me diz tudo o que quer Bonte a porta e diz que eu sou passado Os caras tudo acabaram Enquanto se lembrar de mim Já sei que está chegando ao fim O dinheiro acabou Os amigos se foram não tem mais onde ir Me acorda Te paro de casa Xará Trocava o mundo Treme nos teus braços Fala que me ama Por você em rua Me pede de traficar É quando você está louca Pela mesma porta Já me sei como você Achar que pode O cara se não morre E me fazer esquecer tudo O tempo não existe Diz que eu sou sua vida A paz que precisa Pra recomeçar É quando você está louca Pela mesma porta Já me sei como você Já me sei como você Diz que eu sou sua vida Diz que eu sou sua vida E eu sou sua vida E eu sou sua vida Você para Eu disse tudo o que quer Diz que eu sou sua vida Diz que eu sou sua vida O carro está acabado Quando se lembrar de mim Já sei que está chegando ao fim O dinheiro acabou Os amigos se foram não tem mais onde ir E agora, te machuca, chora, troca o nome, treme nos seus braços, fala que me ama, com gostinho de ruba, me pede pra ficar. E agora, te machuca, chora, troca o nome, treme nos seus braços, fala que me ama, com gostinho de ruba, me pede pra ficar. E agora, te machuca, chora, troca o nome, treme nos seus braços, fala que me ama, com gostinho de ruba, me pede pra ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.